E aí pessoal, beleza? Primeiramente, que labrão especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil, todos vocês também que estão seguindo a gente, também do nosso outro canal, que é o Francisco Bora Brasil, que tá aqui na descrição desse vídeo. Se não tá seguindo, vai, dá e siga, beleza? Então tá ajudando aqui a gente no canal, ajudando a gente a cuidar dos cães aqui, que é muito importante a galera que sempre está acompanhando os vídeos, deixando o like, isso aí ajuda bastante, tranquilo? Então sempre quando assistir um vídeo aqui no canal Bora Brasil, ou no nosso outro canal, que é o Francisco Bora Brasil, deixa o like, ok? E hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre a proteção para os nossos cães, né? Muita gente aí tem o problema de leishmaniose, que são cães que têm a doença do calazar, infelizmente a gente faz tratamento aqui em casa de um cão com essa maldita doença, né? Que é o barão. Gente, olha só, essa coleirinha protege bastante contra pulgas e carrapatos e também aí o famoso mosquito, transmissor aí da leishmaniose, né? Popularmente conhecido como calazar. Muita gente, algo que tem o diagnóstico que o cão está com calazar, já manda se sacrificar. E não precisa, tem o tratamento, é só fazer o tratamento. O barão mesmo sempre está tomando, ó, os remédios dele, você sempre está tendo acompanhamento, né? E é muito interessante usar. Aqui nessa caixa tem o equivalente a 5 coleiras, 5 coleiras, né? Comprei essas coleiras, já estava na faixa de R$119,90, algo do tipo, e consegui um desconto que eu comprei bastante, né? Comprei 5, aí saiu R$100 cada. Então aqui tem R$500 de coleira, certo? O que vale aí por 6 meses. O interessante é que o seguinte, ó, para carrapatos ela vale 6 meses, né? Para pulgas até 9 meses, beleza? Então é bom ficar de olho nisso daí. Mas aqui em casa tem 4 cães e por que eu comprei 5, né? Então é o seguinte, gente, eu comprei 5 devido a uma outra cachorra que vai ficar aqui em casa um período de tempo, né? A cachorra que vai ficar aqui em casa vai ser a Mel, porque aqui lá na casa do Unicaça, infelizmente, está tendo alguns problemas lá. Aí ela vai ficar aqui em casa durante um tempo, depois vai voltar para lá, beleza? Então eu já falei logo, ó, estou indo comprar as coleirinhas para os meus cães, né? Que são essas coleirinhas aqui, elas vêm lacradinhas, certo? E eu falei logo, ó, vou comprar para os meus cães e gostaria muito também que vocês comprassem para os seus, né? Aí a Larissa falou, não, bora comprar, vou colocar. Eu peguei e falei, tem mais uma coisa, tem que dar vacina anual também, tem que dar o reforço. Aí nós já aproveitamos e, ó, compramos o reforço. Quem tinha dado o reforço já está aqui, ó, o reforço anual. Então, gente, é muito legal isso daí, quando você for comprar algo do tipo, dá uma dica para o vizinho, para um amigo ou outro, que talvez também desperte o interesse em eles também estarem comprando para proteger os seus cães. Porque é muito importante mesmo usar a coleira. Tanto faz dessa marca ou outra marca, beleza? É muito importante usar a coleira. Por quê? Cada vez mais o seu cachorro está protegido, automaticamente o mosquito vai ficar longe. Aí o cachorro do seu vizinho, do seu amigo, também está protegido. O mosquito também vai ficar mais longe. Ou seja, se a cidade inteira, a região, começar a usar coleira, começar a usar produtos para estar repelindo, produtos para estar evitando o mosquito, vai chegar uma hora que a doença vai acabar. Por que não vai ter o mosquito para picar o animal? E é só animal que o mosquito pica? Não. Pode picar a pessoa. Por isso que é muito importante quando o seu animal é diagnosticado com a doença da leishmoniose, você não se preocupar de, ah, vou sacrificar o cachorro e está tudo resolvido. O que adianta você sacrificar o seu animal e ficar criando um mosquito na sua casa? Aí o mosquito não vai ter mais o cachorro para picar e vai picar quem? Vai picar você. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Vai picar alguém, gente. Então, quando o cachorro tem essa doença, se você sabe que pegou na sua casa, né, então tem que detetizar tudo, tem que limpar tudo, limpar em geral. Se pegou na rua, em outro lugar, né, então o que vai acontecer? Você vai tratar do seu cachorro. E se você coloca uma coleira dessa no seu animal, os outros cães que estão ali próximo ao seu animal também estão sendo protegidos. Então, galera, fica aqui a dica, né, procure comprar e adquirir a coleirinha para o seu animal, ok? E outra coisa, uma coisa muito importante, após você abrir e tirar aqui, para você colocar no pescoço do seu animal, é interessante você bolar um jeito para ele não arrebentar a coleira com o tempo. Eu mesmo vou tentar fixar a coleira, essa coleirinha, abaixo da coleira normal. Por quê? A hora que um cachorro vai brincar com o outro, por exemplo, a hora que bater a pata, não vai quebrar a coleirinha, né, não vai quebrar a coleirinha essa daqui, porque é caro. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar tentando colar junto da coleira, ou então mandando costurar, fazer algo do tipo, que é seis meses. Aí daqui seis meses você retira e coloca outra, beleza? E você aí que está acompanhando esse vídeo, você tem alguma ideia, alguma dica de como fixar essa coleirinha, beleza? Vou abrir aqui só para você ver, que eu vou abrir aqui e já vou correr ali para colocar no cachorro. Opa! Porque é o seguinte, gente, a partir do momento que você abriu aqui, ó, tirou dessa embalagem, dessa embalagem aqui, ó, você não pode depois vir e colocar dentro não, beleza? Porque a partir do momento que você vai usar no seu animal, se tirou daqui, ela já está correndo aí, beleza? O período de uso dela já está valendo, então a gente vai estar abrindo aqui, ó, aqui, ó, abriu, certo? Aí já tem o que usar, não pode simplesmente abrir, vou guardar, ah, não, vou guardar, vou usar depois, não, não é assim não. Olha só como que ela é, ela é dessa forma, certo? Aí a gente pega aqui, vai lá, coloca no pescoço do animal, enfia aqui, você vai puxar aqui e vai encaixar aqui, certo? Vai estar saindo um pozinho aqui, eu vou colocar ali no cachorro logo. Olha só como funciona, dessa forma. Tranquilo? E isso aqui é da protegendo o seu animal. Mas então é o seguinte, comenta aí embaixo, dicas de como a gente pode fixar essa coleirinha, né, abaixo da coleira mesmo que seu dog usa, para evitar que ele mesmo arrebente essa coleirinha ou outro cão vai brincar com ele e arrebente essa coleirinha. Ou seja, a outra coleira vai fazer uma proteção, certo? Uma proteção sobre essa coleirinha aqui. Essa coleirinha vai ficar pelo lado de dentro da outra coleira e o cachorro pode brincar, morder a coleira do outro, mas não vai arrebentar essa coleirinha que está pelo lado de dentro. Mas aí eu estou pensando, como que a gente vai fazer? A gente cola? Qual tipo de cola que será que segura? A gente costura? Ótimo! Mas e aí? Eu precisar de uma máquina, né, que costura sola, esse tipo de coisa. Mas e aí? Você tem alguma dica? Mas assim, enquanto a gente não tem, né, essa opção a gente vai estar colocando no cão, do jeito que está aqui, normal, certo? E mais para frente, através do comentário de vocês, a gente vai estar vendo outra forma de estar fixando essa coleira. Sabe por quê? Porque tem muita gente que compra a coleira, coloca no animal e dentro de uma semana ela arrebenta e come ainda, né? Ela arrebenta, martiga e tudo e já era. Agora já dentro da coleira não tem como é fazer isso. A coleira vai estar protegendo de outros cães arrebentar e dele também arrebentar, beleza? Então eu conto com vocês, eu vou vir colocar logo a coleirinha, né, colocar o barãozinho, também aqui na Akira, colocar também aqui na Índio, colocar na Miúcha e esperar também aí a Melzinha chegar, tomar também o reforço, né, que ela vai ficar lá na frente e a gente vai estar aí cuidando delas. Espero que você participe aí dos comentários dando dicas de como proteger essa coleirinha, né, usando a outra coleira no meu dog, no seu dog, no dog de todos nós que estamos aqui juntamente na família Bora Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, segue a gente nas redes sociais e principalmente no Instagram, que é arroba Francisco Bora Brasil. Fiquem todos com Deus, mete um like aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Qual seria a sua reação? Comenta aí! Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!